Muito bem, gurizada! Tudo certo aí com vocês? Eu me chamo Júnior Volkan, sempre me esqueço de me apresentar, mas estamos aqui em mais um vídeo da Sociedade Chesterton Brasil. E se você ainda não é inscrito no canal, se você chegou agora e não conhece o nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever, de dar o like, de compartilhar nas suas redes sociais, siga no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram... Bom, tá tudo aí na descrição, por favor, dê uma olhadinha aí e fique junto com a gente sempre que possível, certo? Se quiserem também, se não quiserem, não tem problema nenhum. Bom, o fato é que hoje o tema nós vamos trabalhar a loucura em Chesterton, certo? Chesterton era um louco, Júnior? Não, evidentemente que não. Mas Chesterton abordou muito a questão da loucura, certo? Muitos livros, aqui na Sociedade nós temos a tradução do Poeto Lunático, nós temos outras obras que o Chesterton sempre lida com a questão da loucura e também sabemos que Chesterton tem uma frase famosíssima em todos os lugares, é dita em todos os locais que louco é aquele que perdeu tudo exceto a razão. É uma frase que está dentro de Ortodoxia. Ortodoxia tem capítulos voltados ao suicídio do pensamento, aos malíacos, etc. Esse homem que endeusa a razão, mas nós também sabemos que Chesterton não é somente este extremo, ou seja, a loucura para Chesterton, evidentemente, ou seja, a pessoa mais louca de todas para Chesterton é aquela que perdeu tudo menos a razão. A frase mesmo já diz, ou seja, esse é o extremo da loucura. É preferível que a pessoa perca tudo, certo? Ou não perca nada, enfim, qualquer coisa parecida, mas é preferível que todos os tipos de loucuras aconteçam, mas que você não seja essa espécie de louco que adora a razão, ou seja, que coloca toda a sua confiança na razão humana, que coloca toda a sua confiança nessa inteligência que, na verdade, deve estar submetida a um mistério maior, a uma criação muito, muito, muito maior. Agora, a questão principal é que Chesterton não condenava somente esse extremo que leva à loucura, né? Esse ódio à razão, essa adoração, toda essa pompa, esse louvor à ciência, ao homem moderno, né? E ao iluminismo e aos tempos novos que nós temos, etc, etc. Bom, tudo isso, evidentemente, nós vamos ver isso que leva à loucura. Mas Chesterton também já preconizava, já percebia que na sociedade dele, nós vamos ver isso também na nossa sociedade muitas vezes, havia uma espécie de elevação das coisas que não tinham a ver tanto com a inteligência e com a razão, né? Mas era a questão da experiência, era a questão de você viver, então, uma espécie de mística, né? Uma sensação, um sentimento, né? Algo assim que não, você não pode colocar isso em parâmetros racionais, né? É uma relativização, né? Ou seja, um outro extremo, em vez de você agora idolatrar a razão, você odeia a razão, odeia a racionalidade, né? Isso, indubitavelmente, leva-nos também à loucura. Ou seja, é o homem moderno que pensa, o homem pós-moderno, o homem contemporâneo, pode botar a nomenclatura que você quiser, é o homem que, então, por causa dos problemas que o homem que adora a razão provocou, coloca que, então, a razão é o grande problema, e não o homem que não soube lidar com ela do modo certo, do modo harmônico, né? De um modo que realmente tinha a ver com a própria finalidade do homem, né? Que é, a gente sabe, amar e servir a Deus acima de todas as coisas, né? Viver para este Criador, né? Então, essa questão da criação permeia todo o pensamento de Chesterton. O tempo inteiro, Chesterton, né? Sempre tem aquela brincadeira do Chesterton, que ele falava que o ateu, né? É aquele que olha uma paisagem bonita, né? E, enfim, ele contempla a linda obra feita por ninguém, né? Então, basicamente, isso é uma brincadeira que o Chesterton fazia às pessoas que não conseguiam usar a sua inteligência para perceber que Deus é o Criador das coisas. Agora, esse homem que perverteu a inteligência adorando-a também perverteu-se ao ignorá-la. Ou seja, o homem moderno e o homem pós-moderno, Chesterton meio que avisou que isso aconteceria, ele fica, então, navegando entre esses dois extremos, entre adorar a razão e odiar a razão. Quando, na verdade, né? A virtude, aqui no caso, está mais ao centro. A virtude, no modo tanto aristotélico, né? E Chesterton, nós sabemos que, assim, gostava muito de Aristóteles, seguia muito a doutrina de São Tomás de Aquino, o pensamento tomista. E Chesterton, então, sabia que se você não se preparar, tá bom? Para viver esse tipo de virtude, né? As virtudes intelectuais também, você necessariamente vai acabar escorregando na loucura. E veja, o mundo moderno é tão sutil, e as coisas são tão sutis que vão acontecendo, nós muitas vezes não vamos percebendo, né? Já naquele tempo, o Chesterton mesmo percebeu que havia grandes estruturas que colocavam a loucura como um parâmetro comum, né? Que tentavam, então, desmitificar a loucura. Ou seja, não, as pessoas não precisam... Primeiro teve um movimento que queria internar todo mundo, depois um movimento que não pode internar mais ninguém. E até hoje tem um pouco disso, né? Não, não é louco, é apenas diferente, etc, etc. Nós sabemos que toda essa questão da loucura, e nos estudos, a própria teoria de gênero, e todas essas coisas absurdas que nós vemos atualmente, todas elas têm uma relação, tem a ver com a loucura. E o tema da loucura foi algo muito pautado, foi algo muito trabalhado no século que Chesterton estava atuando, né? E, enfim, o próprio Freud e tudo que foi fraude que o Chesterton falava, todos os grandes intelectuais sempre, de algum modo, falavam tanto da loucura. E Chesterton sempre colocou, então, este homem moderno que navega, então, entre esses dois extremos somente, como o grande, o verdadeiro louco, ou seja, aquele que não consegue se abrir à criação. Ele não consegue usar a inteligência para a sua finalidade. Aquele que não consegue pensar, certo? Sem cair, então, num grupo, numa ideologia, num estereótipo. Não. Aquele que não consegue dar um passo adiante e, necessariamente, acaba dando um passo para baixo, para a loucura. O próprio Chesterton viveu isso, né? Ele mesmo na sua adolescência, ele mesmo na sua juventude, durante um bom tempo, né? Ele teve que lidar com muitas questões internas e tentando resoluções e tentando caminhos, né? Caminhos em ideologias, caminhos em falsas doutrinas. Mas ele só foi perceber, né? Após uma experiência mais grave, né? Que ele narra no seu artigo O Diabolista, que eu quero trazer aqui num vídeo seguinte. Só foi perceber que ele estava caindo na loucura quando ele se deu de conta e se lembrou que o grande fio que sustentava toda a sua alegria era a gratidão, né? A gratidão a alguém, né? A este alguém, então, que governa todas as coisas, que cria todas as coisas, esse logos, certo? Então, veja, se nós queremos fugir da loucura, nós devemos fugir destes dois extremos, né? Na adoração da razão e do ódio à razão. Ou seja, nós devemos saber usar a inteligência, saber pensar, saber usar o estudo para os devidos fins, certo? Ele não é um fim em si mesmo, mas também não deve ser demonizado, tá bom? Então, um mundo onde as faculdades ensinam geralmente os dois extremos, né? Onde ou elas sutilmente tentam trazer, assim, uma hostilidade ao catolicismo, né? Que sempre prega a mesma coisa há dois mil anos e foi isso que atraiu o Chesterton, a igreja e fez com que ele se tornasse essa personalidade muito importante para os conversos, né? Se nós queremos viver neste ambiente, nós temos que estar preparados, então, para não cairmos nas sutilezas e nem nesses pontos mais extremos, né? E para também nos formarmos para ajudar as pessoas a sair disso. Ou seja, por que o Chesterton escrevia tantos artigos? Por que o Chesterton escrevia tantos livros? Por que ele fazia tantas coisas? Dava tantas conferências, tantas palestras e atuava em tantos locais ao mesmo tempo, né? Era justamente porque ele queria, de alguma forma, com a sua pequenez, digamos assim, salvar, ajudar a salvar o homem dessas loucuras modernas. Ele sabia que seus leitores seriam ajudados por aquele esboço de sanidade, mas, na verdade, tudo o que ele queria era fazer com que nós parássemos um pouco para pensar, né? E aí, pensando de verdade, acabaríamos, então, nos desviando um pouco do caminho de loucura, do tipo boiada, né? Você toca a boiada toda, e é assim que nós temos sido levados por metacapitalistas, por comunistas, por socialistas, por liberais, por aí vai. Tudo isso, né? Tudo isso precisa ser muito bem rebatido, né? Ser muito bem combatido. E esse combate se dá, necessariamente, a partir das ideias, a partir das teorias. Aqui a gente falava do homem teórico no vídeo anterior, né? Então, tem tudo a ver com essa relação. E se nós não soubermos entender o que está acontecendo e responder as indagações das pessoas que estão perdidas, mas percebe que há algo errado, nós necessariamente... Talvez nós até nos salvemos da loucura, mas nós não vamos salvar ninguém. Isso, necessariamente, vai nos levar, então, a uma falta de caridade, né? A uma ausência de virtudes que, bom, aí não adianta você estar plenamente com as suas faculdades racionais muito bem e acaba caindo no inferno, justamente porque foi egoísta, né? Então, o primeiro ponto é nós nos limparmos, né? Eu sempre brinco, nas lives, em todos os conteúdos que têm acontecido, que ler Chesterton é uma espécie de purificação, uma espécie de limpeza, uma sanidade. É como você respirar um bom cheiro, certo? Na faculdade, você vive em banheiro químico, em latrina. Quando você pega Chesterton, caramba, tem cheiro. Tem cheiro bom. Você realmente tem ali um bom perfume. Você realmente tem algo ali que vale a pena ser lido. Então, se isso nos eleva e nos resgata, então, dessa podridão intelectual que nós vemos, também nós devemos, nem que seja dar livros do Chesterton para os outros, nem que seja divulgar as coisas que Chesterton fazia, divulgar outros pensadores que foram convertidos para o Chesterton, outros pensadores que ajudaram o Chesterton se converter, ou pensadores que nunca ouviam falar de Chesterton, mas mesmo assim colaboram no mesmo sentido, todo esse trabalho ele vai ajudar outras pessoas a sair desta loucura, a sair desses extremos. E isso a gente sabe que é essencial porque o próprio Chesterton dizia nada importa exceto o destino da alma. Tá bom, meus caros? Então, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, mandar nos grupos de zap, fazer tudo isso daí, se inscrever, ativar o sininho, tudo isso aí que vocês escutam nos outros canais de YouTube que eu ainda não peguei a manha para fazer com vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus, não se esqueçam de ler o Chesterton. Valeu, um abração. E aí